Fala pessoal, beleza? Você aí que ainda não é inscrito no canal, se peço que se inscreva, que deixe aquele like pra tá fortalecendo aí. E no vídeo de hoje eu vou tá mostrando um pouquinho aqui dos enxertos que eu fiz da Paloura. Olha que enxerto maravilhoso aqui, ó, já tá com aproximadamente 25 dias que eu fiz, como vocês podem ver, ó, não amarelou, não murchou, muito pouco, já tá começando a encher agora pra soltar brotação. Estão pegos esses enxertos, como vocês podem ver. Esse daqui, ó, um é por encostia, se eu não me engano esse daqui foi por encostia e esse daqui é aquele enxerto tradicional que você utiliza uma parte do talo, né, da pitaia, faz o buraquinho com a broca e coloca. E fiz esse enxerto aqui também no formato de triângulo, que é com a ferramenta que eu tenho aqui em casa e também tá pego, ó, também é enxerto da Paloura. E todos os enxertos ficaram muito bons. Tenho essa outra aqui, ó, esse outro enxerto que eu fiz também na mesma data, que é da pitaia Lua do Cerrado. Uma pitaia maravilhosa também, fica enorme essa pitaia, ela dá um fruto muito grande, é, chega a passar de um quilo e é uma pitaia muito saborosa também. É, fiz aqui os cavalos aqui na caixinha de leite, ó, aproveito pra tá reciclando, né, aqui também na, na garrafa pete. E tá aí, tá aprovados os enxertos. Nesse cantinho aqui eu coloco algumas plantinhas minhas, ó, tem um pé de amora, tem um pé de couve aqui, ó, tá muito lindão. Tem mais algumas pitaias aqui que eu tô deixando criar uma estrutura, né, ficar um pouquinho maior, que eu vou tá fazendo enxerto nelas também. Meio bagunçado aqui. Tem, é, esses pés de fissares, acho que é fissares que falam, né, é, aquela frutinha amarela que é muito utilizada por doceiras, né, pra enfeitar aqueles, aqueles doces gourmet. É muito gostosa essa frutinha. E é isso aí, galera. Cês podem ver, tá bem peguinho aqui os enxertos, só aguardar agora a brotação. Se inscreva aí no canal pra cê estar acompanhando. Cês vão ver ainda essas pitaias produzindo, se Deus quiser. Mais aqui ao fundo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, tem o, aquela minha pitaia do tambor de cinquenta litros. Tá bem maravilhosa, bem grandona também. Logo, logo aí vai tá desenvolvendo mais essa copa aí e produzindo. Tá ok, galera? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.